Falar em vacinação, gente, o secretário de saúde aqui de Mato Grosso do Sul, ele disse em uma live aqui do estado que Mato Grosso do Sul deverá ser o primeiro estado também a iniciar a vacinação para os adolescentes com menos de 18 anos, gente. A expectativa é de que o estado atinja e neste mês a cobertura, né, conforme a gente disse, da maioria das pessoas adultas e depois então começa a vacinação para os adolescentes. Adolescentes de 12 a 17 anos de idade serão incluídos na campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. A imunização desse público ainda não tem data definida, mas o Ministério da Saúde confirmou que assim que toda a população adulta for imunizada com pelo menos uma dose, a vacinação vai chegar aos mais jovens no país. Mas antes de ampliarmos, porque há uma demanda inclusive, há apelos para que nós iniciemos nos adolescentes, nós queremos terminar os acima de 18 anos fazendo remanejamento para que cada município do estado possa daqui para frente todos eles terminarem quase ao mesmo tempo a imunização dos acima de 18 anos. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação em adolescentes vai ocorrer da seguinte maneira. O público-alvo será pessoas de 12 a 17 anos e os primeiros a serem vacinados serão os adolescentes com comorbidade, na sequência os demais. Para começar a vacinação, os estados e municípios precisam terminar de vacinar com pelo menos uma dose toda a sua população adulta. Apesar de ter apenas uma vacina aprovada para o uso em adolescentes no Brasil, o Ministério da Saúde não informou qual imunizante será usado. No exterior, a vacina contra a covid já é aplicada a pessoas a partir dos 12 anos de idade em países como Canadá e os Estados Unidos. Aqui em Três Lagoas, o município já está vacinando adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, desde que tenham alguma comorbidade prevista no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Jovens com menos de 18 anos, sem nenhuma doença pré-existente, não podem ainda serem vacinados nem aqui em Três Lagoas e nem em nenhum outro município de Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos já foi autorizada pela Secretaria Estadual de Saúde em 18 de junho. O Estado vislumbra agora ser o primeiro a iniciar o processo de imunização entre os mais jovens. Queremos até o dia 15 de agosto chegarmos a 90% da nossa população com a primeira dose. Vamos fazer todo esse esforço. E até dia 15 de agosto nós queremos também ultrapassar os 50% na população acima de 18 anos com a segunda dose. Ou seja, D2, significando que nós tenhamos acima de 50% dos adultos com 18 anos ou mais. E aguardar, logicamente, uma definição junto ao Ministério da Saúde, mas queremos ser também o primeiro Estado brasileiro a iniciar o processo de imunização dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Obrigado. 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 Obrigado.